No mercado do Porto, o robô demorou 8 meses a ser construído e custou mais de 5 mil contos. Chegou há pouco tempo, mas é já a grande atração de miúdos e graúdos. Mas este é um Pai Natal especial, que apesar da idade avançada se adaptou às novas tecnologias. O Pai Natal Cibermético foi totalmente construído por técnicos portugueses. Demorou 8 meses a ganhar vida própria e custou mais de 5 mil contos. Primeiro surgiu a ideia e só com muito esforço foi possível concretizar o projeto. Decidir como é que o boneco vai ficar em termos de imagem final e depois trabalhar com esses técnicos, que neste momento são todos portugueses e que há muitos e bastante bons, que podem competir perfeitamente dentro desta indústria com qualquer técnico inglês ou americano. Portanto, estamos na fase de realmente os industriais portugueses se interessarem finalmente por estas brincadeiras, entre aspas, não é? Para lá da aparência simpática e bonancherona, o Pai Natal Robôs contém no interior centenas de ligações eletrónicas e alguns computadores. Mas há o sistema de comunicação à distância que permite o diálogo em tempo real. Depois, a tecnologia encarrega-se de criar momentos de encanto. O Pai Natal Cibermético não foge à regra. Para já, recolhe os muitos pedidos de presentes, mas mesmo antes de satisfazer os desejos dos mais novos, já começou a receber os primeiros agradecimentos. Pior fora que não gostaria, seria talvez melhor percebermos quais são as técnicas de manipulação de bonecos como este, ou então de autómatos como este. Pois este funciona desta maneira, portanto... Portanto, ele reage às reações do manipulador, não é? Olá! Tu bi, tu bi or not tu bi? Baby, baby, eu sou... o Einstein. Se calhar, não me estão a reconhecer. Está com mau aspecto, não é? Por causa do cabelo, cortaram-me na maquilhagem. Mas eu ando por aí. Ah, ah! Adeus! Pronto, isto é uma tecnologia mais interessante porque o público vê, vê o que é o... o... o estaminé todo montado na cabeça do manipulador, mas aquilo já é outra coisa, requer realmente alguns génios da eletrónica para fazer uma brincadeira dessas, não é? Portanto, é pena eles não estarem aqui... É o mesmo tipo de trabalho, por exemplo, que podemos ver em parques temáticos ligados à indústria cinematográfica, como a Disney World? Sim, aquilo que se passa, e já agora vamos para esse campo... Da indústria do lazer, sim. Já estamos a concluir o nosso tempo, portanto, aquilo que eu realmente pretendo fazer... Já agora eu iria talvez pedir para me desligarem todo este aparato, porque há aqui um som desconfortável, não é? Então, aquilo que eu realmente penso e pela experiência que tive em Inglaterra e por aquilo que conheço em Portugal, não é? É que o que eu acredito realmente, desde há alguns anos, esta parte, é que esta seria uma das indústrias... De futuro. De futuro para este país.